Pega aquele isopor do latão e venha aprender a fazer essa textura com argamassa. Uma decoração simples que nem tinta vamos usar. Bora pro vídeo! Eu vou começar misturando argamassa AC2 branca. Eu escolhi a branca porque ela tem uma cor show de bola depois de seca. E por isso, não vamos usar tinta nesse trabalho. Esse é o ponto da argamassa. Eu dei uma amedecida na minha parede que está no reboco. E com a desempenadeira de aço, vamos aplicar uma camada de 3mm de espessura. Essa é uma bela opção pra você proteger e embelezar seus muros, por exemplo. Agora é só pegar o isopor e vir rolando. Fica uma textura bem legal, né gente? Se você quiser uma textura mais pequena, é só aplicar menos argamassa na parede, tá bom? Fica uma textura bem legal, né gente? Pra visualizar sua textura, basta aplicar um zinger plant no isopor e passar rebaixando um pouco. Fica uma textura bem legal, né gente? Fica uma textura bem legal, né gente? Fica uma textura bem legal, né gente? Não é um termo de tempestración, né gente? Deixe secar por completo e então para proteger contra a umidade e as ações do tempo, vamos aplicar pelo menos duas de mãos de Smart Resina. E está pronto o trabalho de hoje, então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho